Eu sigo agora então com as informações do clima desse final de semana, a Vinheta do Tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo Hoje. Olha, antes de falar propriamente da previsão aí do frio, que já chegou para esse final de semana, principalmente lá no sul, queria mostrar essa manchete do Notícias Agrícolas a respeito do Laninha, que está com 66% de chance de se desenvolver entre setembro e novembro, é o que está atualizando o satélite da NOA, lembrando que ele se refere ao resfriamento periódico das temperaturas da superfície do oceano no Pacífico, Equatorial, Central e Centro-Leste. Por enquanto, se mantém neutro esse fenômeno, mas as chances de se desenvolver aí entre setembro, outubro e novembro. Agora sim, manchete da Metisul, frio, vento e baixa sensação térmica em dia típico, invernal. É uma baixa pressão que está trazendo um dia, inclusive com vento moderado e até ocasionais rajadas de vento, com a sensação de muito frio, principalmente para o Rio Grande do Sul. Vlami Brandalize já falou aí na abertura que o frio chegou por lá, o Coutinho também, olha, aqui já está bem frio, e é essa sensação que a gente vai ter até domingo. Olha só, em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, a mínima hoje, 3 graus, máxima de 6,4 graus. Temos também um mapa com risco de geada para domingo, dia 11. Lembrando que o risco de geada, principalmente, são as regiões mais azuladas. A gente está vendo aí, olha, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até no Paraná, um pouquinho de geada. E, olha, uma manchinha azulada ali no sul de Minas. Então, essas regiões podem ter risco de geada no domingo, dia 11. Mas, é claro, o Ronaldo Coutinho daqui a pouquinho entra, falando mais especificamente a intensidade dessas geadas para cada região. Então, choveu de ontem para hoje no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Quem mandou a imagem para a gente é o Orivaldo Melo, olha só. Bom dia, Sr. João Batista, Orivaldo Melo. Bom dia, pessoal do Tempo e Dinheiro. Estou aqui próximo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, água pecuária ou mel. Vim ver quanto choveu. É a noite agora. 20 milímetros. Melhorou bem o ambiente, só que está muito seco. Olha como é que está tudo. Amarelo, pardo, ósseo, gramado. Está chovendo, ó. Acho que a seca vai encerrando por aqui. Ontem deu agora pequena, bem fina. Hoje, amanheceu chovendo um pouco melhor, 20 milímetros. É isso aí, Orivaldo Melo. Tailin, inclusive, registrou no pluviômetro e mostra mais especificamente para a gente o quanto choveu, os 20 milímetros. E também a temperatura que caiu para 12 graus no Mato Grosso do Sul. Vai cair aqui também no estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, a mínima ontem foi de, hoje é de 16. A partir de amanhã até o fim de semana, mínimas de 6, 7 graus. E a capital, como a gente disse, que pode ser até de 4 graus no domingo e amanhã mínima de 8 graus na capital. Vamos ver o que o Notícias Agrícolas fala sobre o clima. Dia mais frio do ano, na terça-feira, dia 13, traz alerta para o café no sul de Minas e temperaturas negativas no sul. Final de semana tem chuvas, especialmente em São Paulo e Minas, mas próxima semana será mais seca em todo o país. É uma chuvinha que vem, a gente está esperando ela ardentemente por aqui, mas não sei até que ponto ela vai, né? Enfim, qualquer chuva já nos ajuda nesse momento aqui na região. Vamos saber em tempo real o satélite da NOA, o que ele conta para a gente nesse momento. O bloqueio atmosférico foi rompido, a gente não vê agora nenhuma mancha escura no nosso mapa do Brasil, mas muita nebulosidade passando aí, olha, pelo sudeste, passando também pelo sul, principalmente ali no Paraná, Santa Catarina, também em Mato Grosso do Sul, nebulosidade em Minas, essa nebulosidade, né? Esse tempo nublado que a gente está vendo, ali o horizonte escuro que está lá atrás do João Batista no Mato Dentro, comprovado aí pelo satélite da NOA e um Brasil no momento seco, mas olha só, essa mancha verde que está passando é a chuva que a gente está esperando e ela já está ocorrendo em algumas localidades, principalmente no sul, aqui no interior de São Paulo, chuviscando pelo menos por enquanto. Vamos saber do Cosmo nos próximos sete dias que o Cosmo em MET conta para a gente. A gente começa a nossa previsão então por amanhã, sábado, dia 10 de agosto, muita chuva chegando ali pelo litoral de São Paulo e avançando um pouco pelo estado, também chuva ali um pouco no Mato Grosso do Sul, mas não tão forte. Essa chuva do litoral de São Paulo sobe para o Rio de Janeiro no domingo, dia 11, bastante umidade pelo litoral do Espírito Santo e também da Bahia, ali no sul da Bahia. No dia 12, segunda-feira, o sul e o sudeste, centro-oeste, voltam a ficar secos, na verdade a maior parte do Brasil entre dias 12, 13, segunda e terça-feira. A umidade fica ali a partir de terça-feira e quarta-feira no litoral da Bahia e nos estados ali da faixa litorânea nordestina. Essa umidade fica por ali, não é uma chuva tão forte, pelo menos o MET não aponta uma chuva tão forte, um pouco mais intensa ali, mais centralizada em um dos pontos do litoral da Bahia no dia 15, entre 14 e 15, quinta-feira e sexta-feira também esse mesmo cenário.